Tá precisando fazer uma pessoa chorar aos seus pés, implorar o seu perdão, correr atrás de você, só tendo olhos, desejos e pensamentos para você? Então, façam essa simpatia poderosíssima de amarração, porque essa pessoa vai enlouquecer de saudades, de amor e de paixão por você. Porém, você só vai fazer se você tiver certeza que ama essa pessoa, tá, gente? Não é pra fazer por vingança, porque isso aqui pode virar contra você. Você tem que fazer porque você ama, porque você quer essa pessoa ao seu lado pro resto da vida, porque também é definitiva, tá? Ah, Lidia, eu não consigo fazer. Você faz por mim? Faço. Entra em contato comigo que eu faço, tá, gente? Aqui eu faço com uma cebola roxa, mas você pode fazer com uma cebola branca, tá? Outra coisa, vai precisar de uma vela. Tem que ter um lugarzinho pra afirmar essa vela. Lidia, pode ser dentro de casa? Não. Na área de serviço, do lado de fora, tá? Vamos lá, escreva o nome da pessoa. De caneta vermelha, não pode ser azul, nem preta, vermelha. Pode ser a lápis. Eu prefiro vermelha. Aqui eu faço vermelha, tá? Você vai dobrar três vezes esse papel, tá? E vai colocar aqui dentro. Tá bom, gente? Eu tô fazendo pra uma consulente, já tem um nome aqui, então eu vou colocar o dela. Vou colocar aqui, ó, só o nome do ser amado. Só o nome da pessoa. Serve pra ele, serve pra ela, serve pra casal do mesmo sexo. Dizendo, fulano, você vai chorar, você vai sofrer. Gente, observe que eu fiz um formato de uma cruz. Vou tirar pra vocês verem. Corte em formato de cruz, tá bom? Ó. Pronto, coloca no meio. Fulano de tal, você vai sofrer, você vai chorar, você vai se rastejar os meus pés. Isso aqui é chora nos meus pés, tá? É pra pessoa chorar os seus pés, pra ela correr atrás de você. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai vir correndo atrás de mim, você vai implorar o meu perdão, você vai implorar para estar comigo. Pronto, fez isso? Você vai precisar de um pote de vidro também, tá, gente? Você vai pegar uma linha vermelha que você tem aí, tá bom? Uma linha vermelha, vai comprar uma linha vermelha pra isso e vai enrolar todo na cebola, gente. Ó, como eu tô fazendo aqui. Todinho a linha vermelha, o tubo na cebola, dizendo, ó, fulano, eu te amarro. Bote de preferência pra você, tá? Vindo pra você. Fulano, eu te trago, eu te amarro, eu te prendo aos meus pés. Tu vai chorar, vai se rastejar, vai vir atrás de mim. Vai me pedir perdão. Gente, isso aqui é muito forte. Firme um anjo de guarda antes, tá, de fazer. Não tá bem, não tá bem psicologicamente, sente que tá tudo dando errado, não faz, porque isso aqui é muito sério. Entre em contato com uma pessoa de confiança pra fazer, tá? Se quiser, fala comigo. Eu faço aqui, entrego no quarto de esquerda, tudo direitinho, na sua energia. Vai enrolar todo aqui, eu não vou enrolar todo. Pronto, a linha vermelha representa a pomba gira, tá, gente? Então, aqui, ó, você vai amarrar isso aqui, bem amarrado, tudo todinho de linha, tá? Finalize, como eu finalizei aqui direitinho, se você quiser pode dar sete nó no fim. Você deixa uma pontinha, dá os sete nó. Você vai precisar agora, ó, de um pote, vai colocar isso aqui dentro. Vai fazer seus pedidos, tá? Eu te prendo, eu te amanso, eu te trago. Você vai ficar preso a mim, você vai só me desejar, você vai vir correndo atrás de mim. Você não vai ter mais olhos de desejo por ninguém. Usa a criatividade, tá? Você vai fazer o seguinte agora. Fulano. Ó, aqui, gente, é cachaça, tá? Cachaça. Você vai pegar água ardente aí, uma cachaça. Vai colocar aqui dentro, tá bom? Fulano, eu te trago embriagado de amor por mim. Fulano de tal, você vai ficar embriagado de amor por mim. Você vai falar seu nome, tá? Coloca a cachaça. Qualquer uma, gente, água destilada é que você tiver, tá bom? Isso aqui é pra virar a cabeça da pessoa. Você vai colocar também canela, um pouquinho de canela, canela em pó, canela em pó. E vai adoçar com melado açúcar ou mel. Aqui eu estou colocando mel, tá? Olha, coloca o mel. Gente, isso aqui é muito poderoso, é muito forte. Por isso que eu digo, não vai fazer se não tem certeza, se não tá preparado, tá? Você vai acender a vela agora. Olha, fechou o que você vai fazer. Tem que ser um pote de vidro com tampa. Você vai virar isso aqui. Eu viro a tua cabeça, fulano, assim mesmo. Os teus pensamentos, tá bom? Vai acender a vela do lado, numa área de serviço, tá bom, gente? Do lado de fora de casa, protege a vela. Vai acender isso aqui. Vai deixar a vela apagar, tá? Deixa a vela apagar. A vela apagou, você vai enterrar isso aqui, tá bom? Não é pra guardar dentro de casa, não. Apagou a vela, enterrou. Lívia, minha vela apagou antes. O que eu faço? Acende de novo até ela queimar, tá bom? Tenta proteger. Ah, eu não consigo acender a vela. Posso fazer sem vela? Gente, é bom acender a vela. Não consegue? Me procura que eu faço por você, tá? Te passo aí todas as coordenadas. Posso fazer sem vela? Pode. Tem problema, mas a vela, o elemento fogo, vai trazer um maché maior. Vai dar mais força pra tua magia, tá bom? Não esquece de compartilhar, deixar o like. E caso precise de uma ajuda, entre em contato comigo. Tchau, tchau.